Cara, eu achei que ia demorar um pouco mais para a gente chegar nessa situação, mas o canal vai ter que acabar. E vai ter que acabar no formato que você está acostumado, né? Nesse formato de vídeos que eu faço com o celularzinho, já tem seis anos, cara, que eu venho fazendo vídeos assim. Eram vídeos mais, digamos, amadores, mas é um vídeo que conecta, né? É um vídeo que também transmite um pouco de sensação de conexão comigo, né? É a minha visão, é um vídeo que a gente chama de first person view, né? O vídeo de primeira pessoa, eu quero dizer para vocês que não vai acabar completamente esse formato de vídeos. Eu estou experimentando esse formato agora um pouco mais dinâmico, mais com cara de YouTube mesmo, para sentir o que vocês estão achando. Eu fiz o primeiro vídeo nesse formato, foi algumas semanas atrás, foi o vídeo do Aldeia do Vale. Se você não assistiu esse vídeo, eu já quero te dizer, você para tudo depois que você assistir esse aqui agora. Você vai lá e assiste o do Aldeia do Vale. Rika, Rika, gente, para te apresentar, talvez vocês não conheçam. Mostra sua mão aí. Aí, esse aí é o Rika, tá? O Rika, ele vai estar mais presente aqui nos vídeos com a gente, ele vai me ajudar. E a gente fez um vídeo mostrando o Aldeia do Vale. E foi quase assim, um longa metragem, né? Quase 50 minutos de vídeo. Foi um vídeo que deu muita repercussão. Ele é um dos melhores resultados do canal até hoje, tá? Então, está acelerando muito rápido. O feedback foi muito positivo. Então, primeiro, obrigado se você assistiu o vídeo. Já comenta aí. Você gostou também? Já deixa um comentário. E aproveitar, deixa o like, tá? Esse like fortalece. Eu fico feliz, né? Eu te faço mais feliz. Você dá o joinha. O YouTube entende que o vídeo é bom. Sobe o vídeo e fica todo mundo bem. Então, mete o dedo no like aí. Diz a lenda que quem clica no like, consegue comprar um apartamento desses ou uma casa em condomínio fechado. Então, a gente vai agora para esse novo formato de vídeos. E para isso, eu preciso também de ajuda de vocês. Que ajuda, Ricardo? Você vai pedir dinheiro? Isso. O meu PIX está aqui. Estou brincando. Não é isso. Eu preciso do feedback de vocês. Eu preciso que vocês me digam o que vocês querem assistir. Porque conteúdo, é claro que tem que ter minha identidade. Tem que ter o que eu gosto. O meu jeito. Esse jeito aqui. Eu sou assim. Quem me conhece pessoalmente, eu sou um pouco mais tímido pessoalmente. Mas sabe que eu tenho essa vibe. But, vocês são a audiência. São vocês que decidem o que vocês querem assistir. Então, me diga. O que você quer ver? O que você acha que é bom? Como que eu apresento os imóveis para vocês? O que vocês querem ver de mim? Eu estou disposto, inclusive, a mostrar um pouco mais da minha vida. Eu vou trazer uma pegada mais vlog. Vou mostrar meu dia a dia. Tem muita coisa interessante que eu faço. Você tinha curiosidade de saber como é a vida de um tiktoker? Estou brincando. A vida de um corretor, do imobiliário. Eu sou tiktoker também. Tem muita coisa. Então, vou mostrar um pouco do meu dia a dia. Meus treinamentos, meus treinos na academia, um pouco do meu lazer. Então, se você quer fazer parte da minha vida, my dear, my darling, você já se inscreve aí no canal. Porque agora vai ter muito mais do Ricardo Martins. E eu espero, sinceramente, que vocês gostem muito. E como é que eu tinha que falar mais, Rica? O que você me pediu? Ah, bem lembrado, Rica. Algo, gente, que vocês precisam estar inscrito para vocês entenderem. Eu comprei um lote na aldeia do Vale e estou construindo a minha casa. Aí, como é um ano de construção, é uma longa jornada, a gente teve a ideia de criar um projeto. Tipo, Irmãos Alvarez, vocês já assistiram? Aquele dos... Eles são de onde? Eles são britânicos? Sei lá, eles são da gringa. E lá no exterior já fazem muito esse tipo de programa, né? Que é de construção e tal. Eu falei, cara, vou fazer isso aqui. Made in Goiânia. Made in Pequim. Então, eu olhava aqueles programas de Irmãos à Obra. Os caras mostrando o projeto, derrubando casa, construindo. Eu falei, cara, vou fazer isso. Eu já tenho que construir minha casa. Comprei o lote. Vou fazer a construção? Então, é um ano de material e pode surgir muito conteúdo. Então, o primeiro vídeo que eu fiz foi o do Aldeia. Mostrando por que eu escolhi o Aldeia, que é o vídeo que eu te falei. Se você não assistiu, você está perdendo. Você vai lá e assiste e você vai entender por que o Aldeia do Vale é o melhor condomínio do universo. Está desse universo, porque tem os outros multiversos. Então, voltando aqui. Nós vamos fazer acompanhamento da obra. Eu vou fazer desde o projeto arquitetônico, projeto de interiores, sentando com a arquiteta. Por que a gente escolheu isso? Por que escolheu aquilo? Porque a você que está assistindo, talvez você vai construir sua casa. Talvez, ou porque você gosta mesmo desse tipo de conteúdo, né? Mas a ideia é te trazer entretenimento e informação nesse tempo, que nós chamamos de infotenimento. Então, já dá o like aí, se inscreve no canal para acompanhar esse projeto que se chama My Dear Home. E mais uma coisa que você precisa cooperar comigo. Para que o entretenimento seja melhor para você. Cara, deixa nos comentários, Darling, My Dear, deixa aí nos comentários o que você gostaria de assistir aqui no canal. Pede. A Bíblia fala, pedi e dar-se-vos-á. Então, pede aí que eu vou te entregar esse conteúdo. Então, já deixa aí nos comentários o que você gostaria de assistir aqui no canal. O que você quer saber da minha vida. Se você não quer saber nada da minha vida, também fala. Não quer saber nada da sua vida, não. Deixa o like que está bom já. Se você não quer saber nada da minha vida. Mas se você quer saber algo, que tipo de conteúdo gerar, se você quer que eu filme imóveis no mundo. Já pensou? Cara, quero conhecer os imóveis mais extraordinários do universo. Porque eu não tenho. Alguém pagando, a gente vai, né, Rica? Então, assim, já estou com roupa de... Então, meus queridos, é isso. Esse vídeo era para trazer essa aproximação com vocês e mostrar que a gente está querendo mudar o conteúdo do canal. Elevar o nível do conteúdo para te trazer entretenimento. E se durante esse processo em que você está sendo entretido, você quiser comprar um imóvel, melhor ainda. Tamo junto, eu vou estourar o champanhe com você e fazer um churrasco lá na sua casa. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. É aquele sininho, tá? Quando você clica lá, sempre que eu soltar vídeo, vai aparecer. Ó, apareceu o vídeo. E você vai estar aqui comigo. Tamo junto. E deixe a atenção aí e se prepare. Tem muito conteúdo extraordinário chegando. Tá bom? Vamos embora. Até o próximo vídeo.